Olá, bem-vindo ao canal Suzana Silva Tênis. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre qual a melhor idade para começar a jogar tênis. Isso é uma polêmica aí com os pais e com os professores também, porque crianças muito pequenas conseguem ser adestradas e fazer movimentos do tênis perfeitos. A gente recebeu já alguns vídeos de chineses, crianças chinesas, fazendo saque e voleio dentro de uma quadrinha no apartamento e o movimento perfeito. Se a criança começa muito pequena, o nosso foco, o foco dos professores deve ser o de ensinar o maior repertório de movimentos possível, para a criança ter depois diferentes maneiras de correr, diferentes maneiras de rebater, diferentes maneiras de arremessar, de lançar, que depois, mais para frente, vão se transformar nos golpes do tênis e ela vai ter uma base esportiva também para praticar qualquer modalidade. Então, eu vou colocar meu filho para jogar tênis com 3, 4, 5 anos. Então, tem programas feitos para isso. No nosso caso, no nosso método, a gente usa o sistema francês do Le Petit Tênis. Então, a gente faz brincadeiras, jogos, contamos histórias, usamos muito a criatividade para a criança começar a entender tempo de bola, coordenar olho, mão, raquete, entender o seu próprio corpo. Então, você vai dando repertórios de movimentos que depois vão se especializar no gesto esportivo do tênis. Lembra que a gente conversou no programa passado sobre qual o objetivo que um pai ou uma mãe vai ter na hora de colocar o seu filho para prender o tênis? Pensando no desenvolvimento de longo prazo, uma criança pequena pode, que tiver os estímulos adequados, que for bem motivada. Ela pode seguir um caminho longo até a alta especialização, até o alto rendimento. E, nesse momento, ela vai ter algumas opções. Ela pode jogar tênis profissional, que é uma parcela muito pequena da população mundial que chega nesse patamar. São muitos sacrifícios, muita intensidade, uma entrega completa e talento. Então, são vários fatores para a criança se transformar em um tênis profissional. Mas vamos deixar esse sonho como possível. A gente tem que iniciar a criança bem para ela chegar nisso se ela quiser, se ela tiver talento e vontade. Ela pode se transformar em uma jogadora que faz o tênis universitário, que a gente considera isso, um semiprofissionalismo. Então, jogando bem tênis, ela vai aspirar a uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Ela vai ter que, além de ser uma boa tenista, ter boas notas na escola, falar bem o inglês. E é um caminho muito bacana. Tem tenistas que fazem o tênis universitário e que se tornam profissionais depois. Então, é uma meta que eu recomendo bastante. Ela pode se transformar em uma profissional do ensino do tênis, como eu. faz o curso de educação física ou esporte, os cursos de capacitação aqui no Brasil da Confederação Brasileira de Tênis. E ela vai se transformar em uma excelente profissional do ensino do tênis. A gente está precisando sempre de bons profissionais. Fazendo a carreira acadêmica, ela pode ainda ser uma pesquisadora. A criança pode pesquisar, fazer levantamentos estatísticos e trazer esse conhecimento para a parte prática do tênis. Então, tem muitos bons profissionais brasileiros fazendo pesquisa. Essa criança pode se transformar em uma árbitra internacional. Ela pode trabalhar com gestão esportiva, trabalhando nas federações, com federações, nos clubes. Enfim, tem um leque de opções aí. Pode ser até organizadora de eventos esportivos, torneios, workshops. Então, tem uma possibilidade vasta aí de trabalho para a criança que começa pequena. Mas, voltando lá, ela começou com três, ela não sabe ainda o que ela vai fazer. Então, a nossa intenção principal é colocar essa criança para fazer esporte. A gente ama tênis. Então, vamos pensar na formação dela. O que o tênis vai agregar para a formação dela? Em termos físicos, em termos psicomotores, em termos mentais, emocionais. É isso que tem que guiar a vontade do pai ou da mãe de colocar o filho no tênis tão pequeno. Bom, eu quis colocar meu filho com 7 ou 8 anos de idade no tênis, que é uma idade que, na média, as pessoas começam a colocar os seus filhos em atividades extracurriculares. E, por volta, o que a gente quer? Que por volta de 10 anos, 10, 11 anos, se essa criança teve uma carga adequada de aulas e competições adequadas para a idade delas, que ela já tenha aprendido o jogo completamente. Então, 10, 11 anos é uma idade que a sua criança já vai sacar com efeito, e já vai usar topspin slides, já vai saber jogar em toda a quadra, tanto em simples como em duplas. Para aí, então, a gente falar, bom, a criança quer, ela está gostando dos desafios, ela está se sentindo motivada internamente, porque não adianta a criança estar fazendo tudo porque o pai ou a mãe quer. O pai ou a mãe tem a vaidade da criança ser o próximo Roger Federer, a próxima Simona Ralepe. Não, a gente quer que a criança jogue, que ela desenvolva paixão por ela. Ela tem que gostar, ela tem que estar motivada. Então, a gente foi dando o desafio crescente, a criança motivada, ela vai jogar campeonato feliz, ela é uma competidora, ela gosta de ganhar, ela gosta de praticar. Opa! A gente pode mostrar esse caminho para ela, essas possibilidades de vida no futuro, e ela, então, se especializar em tênis. E aí, sim, receber uma carga de treinamento mais intensa, participar de torneios, inclusive, nacionais e internacionais, isso é uma coisa que, para ela decidir, porque se a gente colocar isso na criança, ela fazer isso para nos agradar, seja agradar a nós pais ou professores, aí ela vai chegar numa limitação em algum momento. Bom, esperamos que essas informações tenham sido esclarecedoras, não deixe de curtir o nosso canal, e assinar para receber as notificações. A gente se vê no próximo programa. Até lá! A gente se vê no próximo programa.